Dizem que a pior forma de matar alguém é com facado. Dizem que o cara antes de morrer chega bem perto de você e arregala o olho. A gente olha bem no fundo como quem diz. Você é filho da puta, ele sentiu a vida. Nunca matei ninguém com facado. Mas no dia que matei aquele vigia, ele arregalou o olho pra mim. Não me arrependo das mortes que eu tenho nas costas. Mas o olho arregalado eu não consigo esquecer. Será que ele me chamou de filho da puta e pensou na vida que estava perdendo? Ou lembrou da família que nunca mais ia ver? Algumas pessoas acreditam em céu e em inferno. Eu não tenho religião, mas acredito em Deus. Não entendo algumas coisas. Mas acredito em Deus. Agora o inferno? O inferno é aqui. Aqui você tem que andar esperto com as costas na parede pra não ser pego por trás. Nos dois sentidos. Eu ando pelos corredores e vejo algumas pessoas. Não sei se são vivos ou são fantasmas, os que já foram. E depois de morto você consegue sair daqui. E depois de morto você fez nada. E depois de ficar ali, não está mesmo. Não sei se não. Não sei se eu não. Eu ando pelos corredores e vejo alguma coisa. Eu ando pelos corredores e vejo algumas pessoas. E depois de morto você tem que andar com as costas na parede. Eu ainda não sei se não. Mas vai me dar uma olhada. Eu não estou indo até o meu quarto. Fala pra ela que ela pode casar, hein? Eu ia gostar de ouvir isso de você. Desculpa, Miguel. Renan, tava pensando nesses dias, assim, eu não fui um bom pai, não fui um bom marido. Eu queria que você dissesse pra ela que ela não ficar triste, que a festinha dela vai ser bem bonita, que ela vai estar bem linda. Fale pro Gurizão também não ficar chateado, sabe? Diz pra ele que eu tô orgulhoso de ele tá subindo na empresa, diz pra ele que eu rezo pra ele todo dia. Fale pra ele aproveitar todo o tempo que ele tiver lá na filha dele. Bom, diz pra eles que eu amo eles. Ai, credo, Miguel. Parece que você tá se despedindo até. Desculpa, eu não entendi direito. Entendeu, sim. Eu disse que não vou sumir porra nenhuma. Tudo bem, a gente... A gente aumenta o preço. Afinal de contas, nós somos homens de negócio, não somos? Não é mesmo, Raul? 70 mil tá bom pra você? Olha, eu não quero 70, eu não quero 100. Eu já falei pra vocês, eu tô fora dessa merda. Vocês que achem outro pra fazer o serviço sujo de vocês. Como assim fora? Nós tínhamos um trato, não tínhamos? Tinha, não temo mais. Eu tô cansado de fazer minha família passar vergonha. Bravo, fantástico. Sabia que você merecia um prêmio? É, o melhor pai do ano. O que você acha? O assassino, bandido, criminoso, que se arrepende dos seus pecados dentro da prisão. Bonito, né? Olha, você é tão bandido e assassino quanto eu. Vocês dois? Não. Eu nunca puxei um gatilho. Tinha quem fizesse por você, né? Bom, eu já falei o que eu tinha pra falar. Vocês que achem outro pra resolver a merda de vocês. Tudo bem, Miguel. Sem ressentimentos. Se você não quer fazer esse favor pra nós, a gente não pode obrigar você a nada, né? Agora, só mudando um pouco de assunto, Miguel. Você sabe do que eu mais gosto? De mulher. Eu adoro as mulheres, Miguel. Antigamente eu gostava das mais velhas porque, enfim, elas podiam me ensinar alguma coisa, né? Só que hoje em dia eu prefiro as mais novas. Até porque eu gosto de passar tudo aquilo que eu aprendi com as mais velhas pra elas, né? Claro. Eu tô, hoje em dia, tô de olho numa menininha. É a coisa mais linda do mundo, Miguel. Eu não vejo a hora de poder tocá-la, de poder beijá-la. Tô com a foto dela aqui. Queria que você desse uma olhada pra ver o que você acha. Seu filho da puta! Se você encostar na minha filha, eu te pego! Eu te mato! Filho do meu mundo do caralho! Encostem, minha filha! Eu mato! Cara, cala essa boca! Cara, cala essa boca! Cara, cala essa boca! Minha filha, eu saio daqui! Eu mato você! Eu mato você! Eu mato você! Cara essa boca, seu merda! Cara, seu ta boca! Eduardo! Para a porra! Você acha que eu tenho o que eu pra perder contigo? Ei, seu merda! Você acha que eu sou bosta do caralho? Eu mato você! Você mato do caralho! Eu vou fazer o serviço sujo de vocês! Filho de uma puta! Olha esse cara fora! Eu mato você! Eu mato você! Filho de uma puta! Vocês dois vão se foder! Filho de uma puta! Eu mato vocês! Eu mato vocês! Eu mato o caralho, porra! Filho de uma puta! 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 A CIDADE NO BRASIL Beleza? A CIDADE NO BRASIL Amém. Amém. Amém.